E agora na PTV, Marcelo Henrique, o nosso poeta, fala sobre o lançamento do seu mais novo livro. Vamos lá? Já estamos de volta. E agora eu estou com o Marcelo Henrique, o nosso poeta, que vai falar sobre o seu novo livro, Flores Selvagens. Olha que bacana. Pois é, Marcelo, a gente quer saber o seguinte, como é que foi ontem o lançamento desse livro, né? Que aconteceu aqui em Amparo. E eu quero saber um pouquinho sobre essa cerimônia que me falaram que foi super bonita. Pois é, Vânia. Bom dia. Veja, foi concorrida, graças a Deus. Esse é o meu quarto livro, Flores Selvagens, que conta aí com um prefácio que me honra muito, de Ives Gandra da Silva Martins. Ô louco, olha quem fez o prefácio do livro, gente. Conta quem é Ives Gandra. Ives Gandra da Silva Martins é ex-presidente da Academia Paulista de Letras, um dos juristas mais renomados do país, um nome reconhecido no meio intelectual, no meio acadêmico, em nível internacional. Escritor de vários livros. Sim, inclusive, recentemente, ele lançou uma obra aí, um romance, chamado Um Advogado em Brasília, que foi divulgado até pela Rede Globo, no Faustão, tudo mais. Ai, acho que eu cheguei a ver. Ele fala dos livros ali, né? Exato. E esse livro foi um romance. É isso, essa obra do Ives Gandra é um romance, Um Advogado em Brasília, um romance que ele havia escrito há décadas, se engavetou e agora resolveu lançar. Até uma curiosidade, né? Ele, como autor do prefácio, teria de estar em amparo no lançamento. E não esteve. Por que não esteve? Ele está em Portugal, recebendo homenagens em Portugal. E ele se manifestou através de uma mensagem que nós gravamos com antecedência, jogamos no telão, essa coisa toda. Então, ele fez questão de, embora distante, se manifestar, se dirigir ao povo de amparo, falando, enfim, da obra que ele prefaciou. Tá certo. Eu quero saber do que se trata Flores Selvagens? O que quem comprar o livro vai ter aí de acesso à informação, à poesia? O que tem no livro? É um apanhado dos meus poemas mais recentes, a partir de 2007, portanto, já que em 2007 eu lancei o meu terceiro livro, Este é o Quarto, com algum ou outro poema mais antigo, o livro se divide em duas partes, poemas de cunho social, também poemas mais leves, é bem variada a temática. Flores Selvagens, né? Vou mostrar de novo, faz um close, olha que bonito. Eu quero saber o seguinte, isso aqui, né, essa capa, são telas de uma artista plástica, né? Inclusive, a artista plástica que está assinando essa capa, né? Não só as telas são dela, como ela compôs a capa, tudo dela. A capa, ela, nós combinamos o seguinte, Maria Gilca, a autora da capa, que assina a capa e a autora das telas. Ela me disse, você cuida do livro, eu cuido da capa. Perfeito. Uma parceria que tem dado certo. Eu vi as obras dela no outro lançamento, em 2007, eu estava lá, e, nossa, ela é sensacional, é uma artista fantástica. Ela é catalogada em várias instituições em nível internacional, na ONU, inclusive, premiada em vários salões de arte no país. Ela teve algumas premiações fora, eu me lembro, que eu entrevistei, né, lá em 2007. Ela tem, ela é muito conceituada. Gente, cada tela maravilhosa, né? Claro. Que está aqui no livro, quer dizer, quem foi lá, viu isso. Exato. Quem chegou lá nessa sexta-feira para me prestigiar, para me honrar com a sua presença, pode ver 16 telas de Maria Gilca. Inclusive, uma das telas foi sorteada para uma das pessoas que esteve presente ali. Olha, que bom. Foi um momento bem interessante. Também, quem esteve presente, pôde assistir a dois números de Dança do Ventre, com a professora Kátia Campos, do Grupo Essência. Ah, minha amiga, Kátia, beijão para você, viu? Super legal o grupo dela. Ela apresentou, sim, um número solo e depois, num segundo momento, com as suas alunas. Também, eu pude contar com a presença de Arita Petená, que é da Academia Campinense de Letras, presidente da Academia Campinense de Letras, Artes e Ciências das Forças Armadas. Você é muito querido, viu? Vem gente do SBT, que eu sei, que é amigo dele, já até gravaram com ele também. E onde encontraram Flores Selvagens? Já está à venda? Sim. Que valor? Como funciona? Então, a partir desta semana que começa agora, eu vou estar disponibilizando exemplares de Flores Selvagens em todas as papelarias de amparo, as livrarias, e também pedidos diretamente. Por quê? Sim, através de meu e-mail. Passar o e-mail. Claro. mhpoeta.com.br Aí, ó, na sua telinha, aí, ó, olha só o e-mail dele, mande o e-mail, né, leia o livro, Deus parabéns, porque vale a pena. Então, a gente falou aqui, Marcelo Henrique, que é poeta, autor, escritor de livros, e também é membro da Academia Amparência de Letras, com muito orgulho, faz parte da Academia da Nossa Cidade. Parabéns, amigo, sucesso. Muito obrigado. Um beijão, tá? Obrigado mesmo. Continue escrevendo, muita coisa boa pra gente aqui, né, dá um pouquinho de lazer e cultura pro nosso povo, tá bom? Muito obrigado, viu, velho? Super beijo. Valeu.